Agradeço a todas as mulheres que estão comigo nessa luta, agradeço a igreja, agradeço a sociedade, a colar, que está comigo nessa luta. O Márcio, quando não tem medicação, não dorme, então eu sou obrigada a pegar um colar, amarrar na minha perna, amarrar na perna dele, que é para ele não incomodar os irmãos, porque ele fica às vezes à falta de sono, e é muito complicado. Márcio é um menino de 13 anos de idade que sofre de diversas doenças que o deixam incapacitado de ser uma criança normal. Dona Janete, mãe do Márcio, segundo conta, apesar de não ser uma tarefa fácil, ela faz de tudo para poder ajudar o seu filho a ter uma saúde melhor. O Márcio está com 13 anos, ele pesa 12 quilos, que é o peso de um bebê de 3 meses, e é muito triste, ele usa roupas ainda de bebê de um aninho, calça, calçados de um bebê de 7 anos, ele não desenvolve. Dona Janete precisa de ajuda para levar o filho ao exterior do país, de formas a que ele possa ser tratado. O Márcio tem que ir posterior para a gente ver se consigamos um especialista para dar resposta, pelo menos à situação da despurneia, ao sistema nervoso, e ao problema do cérebro que ele tem. Ele tem um desvio, ele tem um desvio cerebral, que está tudo danificado, conforme vocês vejam a situação do Márcio. Ele é só Deus. Até mesmo durante a noite, esta senhora revela que poucas vezes tem descanso. O Márcio, quando não tem medicação, não dorme, então eu sou obrigada a pegar um colar, amarrar na minha perna, amarrar na perna dele, que é para ele não incomodar os irmãos, porque ele fica às vezes a falta de sono, e é muito complicado. Coloca o colar para que ele fique preso a si, para não incomodar os irmãos. Sim. Porque senão ele fica toda a noite a girar aí na sala, a bater na janela, nas portas, e é complicado. Isso acontece com frequência? Quando não tem medicação. Mas no momento, Márcio, tem medicação? Não tem. Ele já anda sem medicação, acredito, já há uns três meses. É muito difícil, porque a atenção da dona Janeto, na totalidade, é para o Márcio. Eu não consigo mais dar o carinho, o amor, mais para outros filhos. Toda a atenção ficou para o Márcio. Porque o Márcio, nesse momento, é que é o bebê de casa, o Márcio é que carece de todo o cuidado, carece de todo o cuidado, porque, vendo a situação dele, ele tudo, ok, ele tudo põe na boca, ele come fralda, come fezes, come papel, come tudo. Então, é um filho com cuidado permanente, que é uma mãe, não consigo me sentar dele nem um minuto. Esta mulher e os filhos sobrevivem maioritariamente de ajuda. Um fato muito complicado. Esta parte é muito difícil mesmo. De quando, em vezes, tive alguns apoios do Ministério da Ação Social, que é um ministério que, graças a Deus, quando eles podem dar algum apoio, mas que não é suficiente. O Márcio usa uma medicação, ele usa o Concerta. O Concerta são 51 mil quanzas, são 30 comprimidos. E, para o Márcio, ter essa medicação, muitas das vezes eu tenho que meter o Márcio nas costas, me deslocar. Eu vivo lá no autódromo, quem vai para o Ramiro. Meter o Márcio nas costas, se meter no autocarro, me deslocar para a cidade, vir distribuir cartas nos ministérios e me deparar com várias pessoas que, quando olham para o Márcio, dão, ah, por que está andando com o menino, está doente? Então, eu vou explicando. Aparece sempre alguém de boa fé para poder comprar a medicação para o Márcio. E a minha vida tem sido assim. E também, para poder dar sustento aos meus filhos. Aparece sempre alguém. Dona Janeta, me envia o seu irmão, vou fazer aí qualquer coisa. E tem sido assim a minha vida. E que nem é isso que eu quero para o meu futuro, para o futuro dos meus filhos. Por isso é que eu estou a lutar para que o Márcio possa ter um tratamento com dignidade e eu um dia poder trabalhar e o Márcio também voltar bem para dar o contributo dela aqui para a sociedade. Eu já não consigo fazer absolutamente nada para cuidar deste príncipe. Para cuidar deste rei que Deus me deu. Então, é muito triste. Eu, como mãe, vendo o meu filho assim, eu faço um apelo aos pais que têm os filhos também com autismo que, nesse exato momento, possam se juntar a mim para que consigamos ajudar o Márcio a sair do país para ter um tratamento com dignidade. E eu, a mãe do Márcio, está livre. Durante a nossa conversa, Dona Janete evita falar do paradeiro do pai do Márcio e dos outros filhos. Mas, de um jeito objetivo, ela fala do assunto. O pai do Márcio, eu não gosto muito de tocar nesse assunto. E aí, eu já não gosto de tocar nesse assunto. Eu gosto de falar só mesmo de mim. Eu já ando separada depois do Márcio a muitos anos. Ele tem a vida dele e eu tenho a minha. É. Ainda assim, não presta apoio nenhum ao Márcio? Não. Não. Você conhece, você sabe disso? Sabe. Sabe. O que ele diz sobre o Márcio? Já falou com ele? Nós não temos comunicação. Por isso é que eu prefiro não falar dele. A nossa operação surgiu depois de Márcio ter nascido? Pois. Pois. Por conta do estado físico de Márcio, esta mãe é obrigada a percorrer longas distâncias AP, carregando o filho às costas porque tem sido vítima de desprezo. Eu tenho sofrido muitas discriminações também. Muitas discriminações. Muitas pessoas, quando vejam o Márcio, até sobem a máscara. Muitos motoqueiros, muitas das vezes, não aceitam me levar quando me vejam com o Márcio no colo. Não tem... Avançam, não aceitam me levar. Tenho sofrido muitas discriminações. Mesmo em alguns táxis, você sobe a quem afasta e é muito triste ver essa situação eu como mãe. A Raíssa, a minha quarta filha, ela diz, mamã, nós na igreja, estão a olhar muito o Márcio. Ela sente-se mal. Eu disse, filha, não fiques triste. isto é mesmo assim. Esta família precisa da sua ajuda. O meu apelo vai a todos os pais com filhos com autismo, cá em Angola como no exterior, que tiverem a ver essas imagens, que puderem ajudar o Márcio no tratamento. Juntam-se a essa mãe guerreira, a essa mãe incansável, a essa mãe que luta há 13 anos com esse filho nas costas, batendo portas e agradecendo já agora todas as mulheres de Deus que estão comigo nessa luta, de vários ministérios desse país, todas as mães que uma vez já me viram com o Márcio e não aguentaram, já tiraram de vosso 5, vosso 10, para poder ajudar o Márcio, que continue e não para até Deus ajudar. a gente conseguir sair daqui para poder ter um tratamento com dignidade. Agradeço a todas as mulheres que estão comigo nessa luta, agradeço a igreja, agradeço a sociedade angolana que está comigo nessa luta. Quantas vezes é que a dona Janete já teve de segurar as lágrimas para poder demonstrar que é uma mulher forte e cuidar ainda mais dos seus filhos que infelizmente foram negados pelo pai. em todo momento quando eu estou à frente dos meus filhos eu tenho que esconder a tristeza e tenho que mostrar alegria. Tenho que mostrar alegria porque eu sou uma mulher que eu tenho Deus à frente, atrás, em todo momento. Então, quando é aquele momento que eu sei que estou mesmo embaixo, preciso descansar, mas eu não posso mostrar essa tristeza aos outros para não transmitir tristeza. Eu vou dar sempre um sorriso, vou brincar e tem sido assim a minha vida. Eu só agradeço a Deus por me ser, me fazer a mulher que eu sou. Eu nunca abandonei esse filho. como muitas mães que abandonam, levam lá o Cusola, abandonam na rua, eu nunca abandonei o Márcio. Eu estou sempre a andar com o filho de cima para baixo, nas costas. Por exemplo, nesse momento eu saí agora em alguns ministérios, algumas instituições onde eu deixei os documentos para solicitar se tem alguma resposta positiva que é para poder ajudar a minha saída posterior com o Márcio. Márcio Márcio Márcio